E aí galera, beleza, Spartagab de volta e hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo do Assassin's Creed E aí galera, vou dar um corte aqui e quando chegar lá eu volto com vocês, beleza? Então, bora lá Bom galera, eu cheguei aqui, demora um pouco quieto e parei ali na estrada da ilha e vi tudo a pé, né? Então, bora lá, em sequência 4, armadura e espada Foi um risco, mas suspeitei que tivesse deixado teus irmãos para trás Coronel, o manuscrito, por que me devolver? Por que, mestre Kormak? Conquistaste a minha confiança Não poderia estar em melhores cuidados Com todo respeito, senhor Sou mais salvo do que percebe Senhores, Keseko Asi prepara-se para invadir Albany Seus aliados ameaçam o vilarejo aliado de Oneida E tropas francesas já entraram no nosso território Eu posso deter os franceses e ajudar Oneida Preparemos as defesas em Albany Para derrotarmos Keseko Asi e seus aliados Preciso ajudar os Oneida E ver o que consigo fazer quanto aos franceses Beleza, então... Será que tem como chamar Oneida aqui, ou não? Será que tem como chamar Oneida aqui, ou não? Será que tem como chamar Oneida aqui? Bom, tá... Creio que não, né? É, por aqui não vai ter como não Quanta madeira temos para construirmos defesas? Ah, mas eu posso dar uma olhada aqui, ó Estão de boas Tá, agora eu vou sair daqui Mas tu não saberias de algum ponto fraco Do que Sigo Asi? Ele não tem Era um batedor e mercenário Muito antes de se juntar aos assassinos Que a sorte esteja contigo, então Eu faço minha sorte O coronel tem certo controle sobre o exército Ou de parte dele, pelo menos Mas precisaremos tanto de soldados Quanto de seus aliados nativos Se quisermos... Ela vai estar aqui Que Sigo Asi tem aliados em todas as tribos Do lado dos franceses E em muitas outras também Armadilheiros, caçadores, batedores Precisamos de toda ajuda possível O nosso autodutório do Mário Cheguei aqui, aqui na hora Creio que é por aqui por cima, né? Creio que é por aqui por cima, né? Nossa, deu certo Que Sombie Atenção, homem Estou vendo o maluco ali Que Sombie Que Sombie Que Sombie Quietinho, quietinho, boa Espero o cara ir para o outro lado ali, que vai ser vermelho Preciso ver aqui Vou pegar esse safado aqui O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não É, é, bora lá, opa, calma aí. Ah, eu não sei se eu sou britânico ou não, né? Ah tá, eu já vou britânico. Vamos aqui, rapidão. E aí, velho, os caras morreram tudo. Eu tenho que subir mais rápido aqui então. Bora lá. Vamos 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 lá. O cara morreu lá de novo, a moral. O que eu falei? O cara morreu, tá ligado? O cara morreu, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado. O cara morreu, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Boa, agora eu consegui. Boa. Bom, galera, eu falo por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, deixe seu like, compartilha e se não for inscrito no canal, se inscreve, beleza? Falou e até a próxima. Tchau.